F*** que pariu F*** que pariu F*** que pariu F*** que pariu OOOOLLA já foste cá F*** que pariu Isto é entrar sem medo Está no site do onde? Pois está Que palhaço mano F*** Oh mano F*** Ai o boi Cheatero Cheatero Cheats What the f*** Bro Hey Oh my god F*** W O H Lalec The f*** Mara mara Ah, que caralho. O que é esperar? Deixa eu ver se tem aqui merdas de gás. O que é isto, mano? Que gemido foi este? Mano, quem é que gritou, mano? Foste vos. O que é isto? Chaves. Gates. Ah, já sei o que é. O que é? Oh, mano. Não me faças isto, bro. Isto não pode ser isto. Ouvi isto, oh complexo, oh filho da puta. Pus em múte isto outra vez. Olha. Oh, boi. Oh, complexo. Isso não, mano. Isto está muito alto, bro. Apesar do sistema, caralho. Apesar do sistema, caralho. Oh, 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 oh. Oh! Pula-da-se, passa, 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 vai para o caralho. Olha para a puta que pariu, óve. O que é caralhos? Quanto isso, ô papo, vou meter este aqui acabou de mandar um amigo para o Discord também. ai 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 sim, sim, sim sim, sim ai, não vai ai, não vai ai, não vai ai, puta xa, uai onde é que o homem veio? já está, já está tens para a polir nevo, diz ele agora não consigo foda-se Meads, então olha para a namorada do Meads que faz 20 anos para a semana, que tu vais guardar este vídeo de certeza, não é? Então, olha Madalena, muitos parabéns e já sabes, não é ele que tem que dar uma prenda, és tu a ele, mete um laço no cu e faz a surpresa, está bem? Então, obrigado, parabéns Madalena Então, olha vou contar aqui uma Força, força Estavam duas senhoras já de idade à conversa quando uma diz assim para a outra Ontem estava a ver a novela e um ator começou a descer e ele, foda-se, desligou logo a televisão podia sacar a vida, ô caralho vira-se a outra, foda-se, és mesmo burro apunhas a máscara Foda-se Eu gostei desta, gostei desta Foda-se Diga, diga, diga Eu tenho mesmo que mijar Passa aí o micro, passa aí o micro Passa aí o micro A sério mesmo, eu tenho mesmo que mijar Ai que rei mano Não é mijar, é fazer xixi Tenho mesmo que mijar Vá, vá, vá Xixi demora mais tempo Eu tenho mesmo que mijar assim Vá lá, vá lá, vá lá Jô, do fundo do coração Ai que lindo Foda-se mano Que rei Mostra a pizza Mostra a pizza Mostra a pizza Mostra a pizza Já está ali à direita Se o putê da puta não está ali, ô caralho Foda-se Sai da pra mim Eu disse, filha da puta, corno Esta merda é como apanhar grilos Foda-se Acho que vou botar um bocado de água pelo cheiro do buraco Foda-se Pode partir Faustino 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 They call him Faustino Olha, eu quero que a Twitch se foda com os palavrões Quer dizer, agora ela é a maior não dizer palavrões da Twitch Foda-se É, palavrões é calão e calão é a língua portuguesa Mais nada Foda-se É, eu já sei qual é também Não, não Filha da puta Pessoas que estão aqui desde o início E que sabem o que se faz aqui Isto é uma puta de uma palhaçada dentro do servidor de CS Se para ti não é É porque és um atrasado mental e também estás aqui a mais Receita e este monstro tinha nos eliminado Obrigado Vocês devem pensar que estão em casa Mano Vocês devem pensar que isto é uma chuva de plantas com açucar O caraca da foda da casa dos segredos Tu dei aos gostos, não? Alex, manda a tua arma para lá A minha arma? Vá, mano Sim Vá lá Vá, 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 vá Vá, 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 vá E agora fiquei sem ela Sabes? Agora usa a outra Isso aqui é do caralho Manda a tua arma para lá Tá bem E agora ir buscá-la Tens de mandar a pistola, pá Que puta de jogada do caralho Digo já Foda-se Ah mano, estes dois men... Então Entrou uma mosca no carro Pousa no ombro do branco Branco sacode Entrou Pousa no... 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 No ombro do cigano O cigano sacode Pousa no ombro do preto Preto Pousa no ombro do preto Preto pega e come A terceira vez Entrou uma mosca Pousa no ombro do branco Branco sacode Pousa no ombro do cigano O cigano sacode Pousa no ombro do preto Preto pega e come Tá boa, tá boa Puta que pariu mano Mas alguém quer ir me dar uma piada ali em cima? Posso escutar uma piada eu? Força, força Olha lá em cima, olha lá em cima então Essa piada matou-me Foda-se Olhe olhe a puxar a mid Olhe a puxar a mid Ai tá toda lagada Ai tá toda fachada Os gatos são todas lagadas Peguem-me O mar Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Quem é o noob aqui? Filhos da puta Ah, pediu Ah pois é, pega lá The Desert E The Scout Cagando da flash que eu mandei Agora Pionsa Ah Gcm Mostra-se a tomagem que fizeste nos dedos irmãozinho Tá-se bem Obrigado pelos bits meu bro Tá aqui mano Pure soul É, eu não tinha visto os dedos Pois dá, por exemplo Estou sempre dando no teu cu É mano, só consigo Não, desculpa Eu só consigo reparar que Na falta de pelo os teus dedos É, eu não tenho mano Eu não tenho pelo nos dedos Cruzes moço É Opa Opa! Foda-se! Tem que saber se é um braço? Veia a puta da base! Parece que me parece um braço, não pá! Opa, Ivan! Força nisso, vambora!